1, 2, 3 e vai 2, 3, 2, 3 e vai Juntos em vergonha Vai estar Faz mais uma vez Tudo o que será Será cheia Conhecimento Na glória de nós Com as Águas Corriam Deixa a terra Santa Tua igreja Corriam Vai sinal Golden Lходит Tua igreja Nada Tua igreja Nós Veja Deixe a sua fé, as suas mãos de claridade Toda a terra será cheirada O conhecimento da glória de Deus Mais amarras, mais amarras Deixe a terra ao sol e a igreja O que a terra será cheirada O conhecimento da glória de Deus Mais amarras, mais amarras Deixe a terra ao sol e a igreja Mais amarras, mais amarras 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 Amém. 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 Amém.